Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos gravar o cordel de número 393, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal, imagens do sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito no canal Literatura de Cordel, imagens do sertão, eu convido você a procurar aqui o botão inscrever-se e deixar-nos aí a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal Literatura de Cordel, imagens do sertão. Aproveite também, procure aqui na descrição desse vídeo, é isso mesmo, olha. É só você procurar nesse sentido aqui da seta, olha, na descrição desse vídeo, procure aqui o link do nosso segundo canal de literatura de cordel. Ele vai estar por aqui assim, olha, no sentido dessa seta, na descrição desse vídeo, beleza? E também procure nos comentários desse vídeo, o link do nosso segundo canal de literatura de cordel. Clique, que você vai ser direcionado para o nosso segundo canal. Inscreva-se também, deixe o seu like, ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel. Pessoal, o romance que nós vamos ler agora é do grande autor nordestino, Manuel de Almeida Filho, O Terror dos Pistoleiros. Eu digo que eu sou suspeito para falar do Manuel de Almeida Filho, porque eu gosto muito, muito mesmo, dos romances escritos pelo Manuel de Almeida Filho. E esse aqui é mais um romance do gênio da literatura de cordel, Manuel de Almeida Filho, O Terror dos Pistoleiros. É isso mesmo. Nós já temos aqui alguns romances sobre pistoleiros. Esse aqui é outro romance sobre pistoleiro do autor Manuel de Almeida Filho, O Terror dos Pistoleiros. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos gravar aqui esse romance do grande autor Manuel de Almeida Filho. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. O Terror dos Pistoleiros. Vou passar aqui para o... Aqui. Já versamos muitos livros de valentes cangaceiros, gracejos apimentados, distraindo os brasileiros. Agora vamos mostrar o terror dos pistoleiros. Foi nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, quando Santoni tornou-se um verdadeiro covil, de bandidos e assassinos ninguém não contava os mil. Todas as autoridades viviam subjugadas pela corja de bandidos totalmente dominadas, as que não se sujeitavam eram logo assassinadas. Por isso, desde o prefeito, o promotor juiz-xerife, com medo do cemitério, cada um era um patife. Para os garfos dos bandidos, ninguém queria ser bife. Forasteiro que chegava, era logo investigado. Se mostrava qualquer falha, era expulso o massacrado. Se tentava reagir, era logo assassinado. Um chefe misterioso, era mantido em segredo, o povo era dominado pelo fantasma do medo, era morto quem tentava desembrulhar o enredo. Todos pagavam impostos, cobrados pelos bandidos, em nome do chefe oculto, esses fiscais referidos. Em cada cobrança eram, já outros desconhecidos. Assim, ninguém não podia chegar até o chefão, quem tentava descobrir, passava decepção, de ir para o cemitério morar debaixo do chão. Quem se negava a pagar a quantia estipulada, como recompensa via a família assassinada, depois que roubavam tudo, a casa era incendiada. O governo do país, achando o problema sério, fez diversas tentativas para quebrar o mistério, porém só fez aumentar mais covas no cemitério. Mandou diversos secretos, inspetores afamados, que passando por suspeitos, ao depois de investigados, com um tiro ou mais nas costas, todos foram liquidados. Enquanto isso, era a cidade dos bandidos paraíso, porque para os enfrentar, só quem não tinha juízo, para eles todo lucro, para o povo prejuízo. Por esse tempo surgiu um moço muito valente, o inspetor Buckford, que pediu ao presidente para visitar Santoni de maneira diferente. Pediu para apresentar-se, trajado como vaqueiro, com toda a simplicidade, entrar como forasteiro, à procura de trabalho, fingindo ser pistoleiro. Pediu mais de vinte agentes, devidamente treinados, de dois em dois na cidade, fosse antes infiltrados, ficando de sobreaviso pelos ranchos empregados. Era usada como a senha, a palavra salvação, enquanto que a contrassenha era a palavra paixão, porém ditas com cuidado em uma conversação. Ficariam como estranhos só pela senha avisados, nos ranchos que trabalhavam seriam bem informados, mas só entrariam em luta quando fossem convocados. Bucky Ford era elegante, era um perfeito modelo, bem alvo de olhos azuis, tinha um bonito cabelo, era um desses que as moças ficam malucas ao vê-lo. Contando trinta e dois anos, só pensava em aventura, treinado em lutas modernas, com as pancadas seguras, perito conhecedor das manhas das criaturas. Media um metro e oitenta, musculatura sadia, pesava oitenta e seis quilos, olhar frio, voz macia, qualquer pessoa tombava quando a sua mão batia. Era treinado no campo como perito vaqueiro, laçava bem e ferrava, fazia tudo ligeiro, e no revólver não tinha inveja de pistoleiro. Tudo pronto combinado, certo dia viajou, quando chegou em Santone, em um hotel se hospedou, porém sentiu que ninguém da cara dele gostou. Por que Kid Dreck, o dono do hotel pioneiro, perguntou de cara feia, de onde é que vem forasteiro? É artista autoridade, vagabundo pistoleiro. Bunk respondeu quem era, sem apresentar atalho, disse eu sou um bom vaqueiro, ando em busca de trabalho, como estou já quase liso, preciso quebrar o galho. O homem disse, porém, aqui para ser vaqueiro, precisa primeiro ser, valente e bom pistoleiro, caso contrário, meu filho, você não ganha dinheiro. Mesmo porque você vai, logo ser desacatado, já viu falar no inferno, onde o cristão é assado, você está dentro dele, precisa muito cuidado. Bunk disse, não tem nada, será o que Deus quiser, dança a música tocada e venha de onde vier, para salvar minha vida, faço tudo o que puder. No hotel tinha um estábulo, onde foi hospedado, raio-cavalo de Burke, por ele foi recomendado, para ter bom tratamento, como estava acostumado. A chave do quarto seis, em seguida recebeu, com o livro de registro, que o seu nome escreveu, quando ia saindo alguém, às suas costas bateu. Bunk virou-se sem pressa, viu um tipo em sua frente, exibindo dois revólveres, com um sorriso insolente, de um canto a outro da boca, mostrava somente um dente. Os dois ficaram se olhando, como o rato vendo queijo, depois o bandido disse, não pergunto o que desejo, Bunk respondeu um prato, de mosca com percevejo. O banguelo disse, calmo, o amigo sabe agora, o chefe manda dizer, que você tem uma hora, para almoçar, beber água, descansar e cair fora. Saiba que você aqui, só cumprindo a ordem sai, quanto ao prato que falou, na minha boca não vai, você mesmo faça e coma, ou leve para seu pai. Bunk disse em sua língua, eu preciso dar um nó, vou cozer duas panelas, com sapo podre potó, uma para sua mãe, outra para sua avó. O bandido disse agora, eu vou matá-lo de tapa, vou bater na sua cara, até virar uma papa. Bunk disse ainda morto, não acredito meu chapa. Bunk ia fechando a boca, quando o bandido partiu, o rapaz pulou tão rápido, que o pistoleiro não viu, tropeçou numa cadeira, por cima de outras caiu. O rapaz disse sorrindo, assim você não aguenta, uma queda de mau jeito, toda ossada arrebenta, com outra dessas você, rasga a cara e quebra a venta. O bandido levantou-se com os punhos preparados, disse agora eu vou deixá-lo, com os ossos arrebentados, partiu igualmente a um touro, com os dois olhos fechados. Bunk sentindo o perigo, rapidamente pulou, pôs uma perna na frente, o bandido tropicou, saiu voando nos ares, no balcão se esborrachou. Levantou-se como raio, perguntou rapidamente, por que se esquiva covarde, não me espera frente a frente, o rapaz disse é porque, tenho medo do seu dente. Também tenho medo que, você como furacão, correndo em cima de mim, não me dê um tropeção, e termine arrebentando, e termine arrebentando a cara na minha mão. Porém o bandido com isso não se incomodou, partiu da mesma maneira, o rapaz não se afastou, e o queixo do pistoleiro na mão de Buque acertou. Com a batida o banguelo, os pés do chão levantou, saiu suspenso nos ares, como uma bala passou, pela porta de vai e vem, no meio da rua tombou. Banque correu lamentando, amigo, perdão, perdão, vejo o que lhe aconteceu, por bater na minha mão, não me bata mais porque, eu sofro do coração. O baguelo levantou-se, o banguelo levantou-se, disse para se vingar, meu queixo não fica assim, isso você vai pagar. Banque respondeu sorrindo, não fica assim, vai inchar. Nisso as mãos do pistoleiro, com incrível rapidez, voaram para os revólveres, puxando os dois de uma vez, ninguém soube, ninguém viu, como foi que Banque fez. Porque no mesmo momento, duas balas dispararam, enquanto que os dois revólveres do pistoleiro voaram, ninguém pôde ver em Banque, se as mãos se movimentaram. Porém, ele disse rindo, eu tenho dois amiguinhos, que quando estou apertado, eles abrem meus caminhos, são estes dois meus revólveres, porque disparam sozinhos. De fato que ninguém tinha visto ele as armas puxar, fazer qualquer movimento, sem mexer ou se virar, para um lado ou para o outro, nem tão pouco disparar. Como vendo Satanás, o pistoleiro voou, deixou as armas no chão, em seu cavalo montou, cravou as duas esporas, o animal disparou. Saiu fora da cidade, pela rua principal, correu mais trinta minutos, parecendo um vendaval, avistou uma cabana oculta no matagal. Chegou, saltou do cavalo, faltando a respiração, pela porta da cabana, entrou como furacão, tropeçou no pé de mesa, estatelou-se no chão. Levantou-se e disse chefe, hoje mesmo um forasteiro, apareceu na cidade, dizendo ser bom vaqueiro, à procura de trabalho, porém é um pistoleiro. Tem uma cara de tolo, parecendo bom rapaz, porém parece que tem, um olho adiante e outro atrás, porque atira de um jeito, que só sendo Satanás. Como sou um vigilante, mantendo a autoridade, fui lhe dar o seu recado, para deixar a cidade, porém ele nem ligou, mangou de mim à vontade. Avancei para esmurrá-lo, sabe o que foi que ele fez? Deu um pulo para um lado, com tanta da rapidez, que topei numa cadeira, caí por cima de três. Levantei-me e avancei, ele pulou novamente, eu passei na embalagem, só vi o balcão de frente, aonde meti a cara, quase quebrava o meu dente. Levantei-me vendo estrelas e parti enfurecido, porém acertei o queixo na munheca do bandido, saí como um avião, caí na rua estendido. Levantei-me novamente e meu armamento ficou, montei-me no meu cavalo, que na carreira voou, só por um milagre estou vivo, contando o que se passou. O chefe Jack Materson disse, você está perdido, apanhou de um forasteiro, por isso vai ser punido, a não ser que vá embora, liquidar este bandido. Hoje mesmo vamos ter o nosso encontro marcado, dos cinco chefes de grupos, com o chefe mascarado, para o aumento de impostos ser assim concretizado. O banguelo respondeu, não me importa ser punido, porém não vou nem à força matar aquele bandido, apanhei que fiquei mole, estou de corpo moído. Nesse momento chegaram os bandidos esperados, do que tinha acontecido, foram cientificados, na punição do banguelo, os votos foram aprovados. Já que disse, não queremos, nenhum covarde entre nós, os outros quatro apoiaram, seguindo-se logo após, cinco tiros de revólveres, parecendo uma só voz. O banguelo, aparavalhado, quando a morte percebeu, tentou tomar um revólver, porém logo recebeu, as cinco balas no peito, antes de cair morreu. Agora os cinco bandidos, usando o que a mesa tinha, ficaram tomando uísque com assado de galinha, enquanto o banguelo morto, puseram lá na cozinha. Assim ficaram esperando o chefão misterioso, que somente à meia-noite entrou cerimonioso, numa roupa que cobria seu instinto criminoso. Vestiu uma bata preta, com um brilho reluzente, um capuz da mesma cor, com três buracos na frente, por dois se avistavam os olhos, o outro a boca somente. Numa cabeça da mesa, calado tomou assento, e disse, vamos tratar, agora sobre o aumento, do imposto que vai ser de 10 a 20%. A cobrança vai ser feita, com todo o rigor composto, nos ranchos e no comércio, para não haver desgosto, todos terão que pagar 20% de imposto. Tudo já foi acertado, com o apoio do prefeito, também juiz e xerife, aceitam do mesmo jeito, assim todos pagarão, na linha desse conceito. Ninguém não sabe quem sou, porque mantenho o segredo, usando a correspondência, acerto tudo sem medo, porque meus auxiliares são escolhidos a dedo. Um chefete respondeu, hoje apareceu um rolo, um forasteiro valente, mostrando a cara de tolo, parece que quer botar areia no nosso bolo. Contou o que o forasteiro no banguelo tinha feito, porém disse o mascarado, essa história não aceito, esse é o caso de vocês, o matem de qualquer jeito. Fim da reunião, o mascarado saiu, sob as sombras da cabana, no seu cavalo partiu, o lugar onde escondeu-se, ninguém não soube nem viu. Enquanto lá no hotel, o banque tinha se banhado, estava muito elegante, por ter a roupa trocado, jantou e depois saiu, passeando com cuidado. Sabia bem que os colegas estavam todos por lá, empregados pelos ranchos, em posição desde já, ou andando na cidade, esperando a hora H. Caminhando pela rua, avistou de uma calçada, no prédio de dois andares, uma placa iluminada, salão, bar e restaurante, estrela da madrugada. Continuou caminhando, bem na calçada parou, já na porta de vai e vem, abriu uma banda e entrou, avistando o movimento, do salão se deslumbrou. A casa era luxuosa, as mesas funcionando, garçonetes bem trajadas, aos fregueses despachando, um palco cheio de luzes, um pianista tocando. Todas as espécies de jogos existiam pelas mesas, onde vários trapaceiros faziam suas despesas, sob o protesto das vítimas massacradas em defesas. Entrava pelos ouvidos, o tilintar das paletas, tocando de prego em prego, na rotação das rouletas, os jogadores sorrindo, outros fazendo caretas. Bank olhava para o palco, cantando aqueles instantes, quando surgiu uma loura, com requebros cativantes, o salão todo explodiu, em aplausos delirantes. A linda loura cantando, dançando e se remexendo, sobre o compasso da música, parecia estar fervendo, tantos aplausos e palmas, que o teto ficou tremendo. Enquanto a loura dançava, os seus olhos se encontraram, com outros olhos azuis, quando se focalizaram, no corpo da linda jovem, os nervos paralisaram. Nesse momento, findou-se a bela apresentação, o pano cobriu o palco, estremeceu o salão, Bank pensando na loura, se dirigiu ao balcão. Chegou, pediu um uísque, já retirando o dinheiro, sentiu um toque no ombro, virou-se muito ligeiro, quando uma voz perguntou, teve medo, forasteiro? Olhando a dona da voz, agora na sua frente, era a tal loura do palco, que o olhava sorridente, ele tentava falar, saiu o sopro somente. Bank não soube porquê, sentiu tamanha emoção, respondeu, não tive medo, senti uma sensação, como uma labareda queimando meu coração. A loura disse sorrindo, já terminou o programa, vamos tomar um uísque para melhorar o drama, meu nome é Suzana Parque, e você, como se chama? O moço emocionado, respondeu, sou forasteiro, e me chamo Buck Ford, na profissão de vaqueiro, ando procurando emprego, preciso ganhar dinheiro. Nisso, um cara que bebia, numa ponta do balcão, ouvindo aquela conversa, disse, eu vou ser seu patrão, você vai ganhar seis tiros, com sete palmos de chão. Bank com ar espantado, disse, o que é isto, rapaz? Não quero saber de briga, por favor, me deixe em paz, fazer medo a quem está quieto, quem tem vergonha não faz. O tipo ficou vermelho, mas com a cara risonha, disse, eu vou dar-lhe uma surra, que você morre e não sonha, quando vai compreender, quem é que não tem vergonha. Bank disse, meu amigo, não queira bater em mim, estou morrendo de medo, porque Deus me fez assim, quem me bate é castigado, tenho pena do seu fim. Ainda hoje de tarde, um rapaz foi me bater, e andou dando umas testadas, não o pude defender, sem aguentar o castigo, correu para não morrer. O bandido sorridente, disse a morte a sua amiga, vou matá-lo de pancadas, quero ver quem me castiga, quando chegar no inferno, como morreu, você diga. Fechou a cara e partiu, Bank agilmente pulou, porém, pôs um pé na frente, o bandido tropeçou, bateu-se com uma mesa, tomou impulso e voou. Bank disse, sai da frente, que ele virou avião, está procurando campo, cuidado, muita atenção, porém o nosso aparelho não aterrissou no chão. De cabeça como ia, bateu-se com um espelho, caiu igualmente um mulambo, tingindo o chão de vermelho, Bank gritou, está vendo, não quis tomar meu conselho. Esse nem se bolhou mais, com a cabeça estourada, os dois olhos estufados, exibindo a miolada, Bank perguntou quem paga, aquela mesa quebrada. O estrago desse espelho, quem vai pagar a despesa, não tive nenhuma culpa, pulando com ligeireza, apenas saí da frente, fazendo a minha defesa. Nesse instante, um pistoleiro, amigo do que morreu, disse a regação das mangas, deixe quem paga sou eu, você vai receber socos, como nunca recebeu. Bank respondeu, não faça essa desgraça comigo, porque será castigado, você viu bem o castigo, que por não tomar conselho, já recebeu seu amigo. Veja que quem toca em mim, morre sem ter salvação, alguém disse muita gente, se perde pela paixão, mas seis agentes sorriram, em sinal de aprovação. Com a resposta da senha, Bank virou-se tossiu, reconhecendo os colegas, olhou o grupo e sorriu. O bandido perguntou, o que foi que você viu? Bank respondeu sorrindo, um aviso do eterno, um anjo passou mostrando, uma escrita no caderno, dizendo que você era, já candidata ao inferno. Respondeu o pistoleiro, eu não temo seu castigo, o anjo que você viu, não mostrou nada comigo, foi satanás que já veio, para levá-lo consigo. Bank estava recostado, quando o bandido avançou, apenas tirou o corpo, o pistoleiro passou, meteu a mão na parede, todos os dedos quebrou. Saiu sacudindo a mão, deu o mais tremendo urro, disse covarde, por quê? Você correu do meu murro. Bank respondeu, por quê? Não sou tolo, nem sou burro. Porém, com a mão esquerda, o pistoleiro sacou, o revólver nesse instante, buque rápido pulou, deu-lhe um chute na munheca, que a arma longe voou. Pulando só numa perna, Bank disse, camarada, vejo o que você me fez, deixou minha perna aleijada, enquanto o bandido estava com a munheca quebrada. Dois pistoleiros armados entraram nesse momento, um disse para Suzana, queremos o pagamento, do imposto que lhe cabe, agora é 20%. A moça disse, eu não pago, nenhum só centavo a mais, porque 10 já era roubo, 20% é demais, e deu uma cusparada na cara dos dois fiscais. Os pistoleiros cuspidos, depressa puxaram os lenços, enxugaram a cusparada com todos os nervos tensos, enquanto que os movimentos do salão eram suspenso. Suzana, no gesto rápido, o vestido levantou para puxar um revólver, porém no gesto ficou, porque um dos pistoleiros, muito antes dela, sacou. Já apontando o revólver, disse, quieta, não se bula, passe a gaita do imposto, sua força não regula, senão lhe meto uma bala nessa cabeça de mula. A moça disse, não pago, nada nessas condições, como não existe lei contra tais explorações, eu sozinho enfrentarei essa corja de ladrões. Um dos fiscais respondeu, boneca paga e calada, você já sabe o castigo, porque ficou revoltada, não tem mais amor à vida, quer ver a casa queimada. Enquanto o book prestava atenção aos pistoleiros, estava identificando os antigos companheiros, com toda a calma já tinha contado nove vaqueiros. Esses tinham respondido, a contra sem a paixão, e só estavam esperando, a vez de entrar em ação. Enquanto o book, sorrindo, entrava na discussão. Chegou perto dos fiscais, olhou para cada rosto, e disse, porque vocês vieram só dar desgosto, com ordem de quem estão, aqui cobrando esse imposto. Os pistoleiros ficaram, com os olhos faiscando, vendo o rapaz sorridente, como que os desafiando, em procura dos revólveres, os braços foram baixando. Porém, aqueles revólveres, antes de serem tocados, Bucky deu um pulo rápido, os caras extasiados, cada um levou um soco, caíram nocauteados. Bucky disse, meus amigos, prestem-me toda atenção, nós estamos condenados, já quase sem remissão, precisamos ir à frente, em busca da salvação. Nessa voz, os seus colegas, ouvindo a senha, ficaram, em guarda esperando a ordem, nisso os bandidos tornaram, sacudindo o pó das roupas, rápido se levantaram. Levou um soco entre os olhos, o primeiro que partiu, parou em cinco segundos, de caminhar desistiu, depois pendeu a cabeça pelo choque que sentiu. Saiu afastando de costas, como quem viu o satanás, levando mesas cadeiras, sem ver o que vinha atrás, depois caiu desmaiado, sob a mesa de um rapaz. O outro que viu aquilo, não quis conversa, correu, o xerife vinha entrando, a peitada recebeu, caiu, porém, o bandido, fugiu, desapareceu. O xerife levantou-se com a roupa desuntada, enquanto o povo presente, deu a maior gargalhada, ele perguntou quem foi que fez essa palhaçada. Bunky disse, meu xerife, tenha mais calma porque, não vejo nenhum palhaço, nem também o povo vê, porém, se há, na verdade, esse palhaço é você. O xerife Thomas Bunky, franziu a testa e tremeu, olhou Bunky e perguntou, o que foi que aconteceu, quem fez esse quebra-quebra, quem matou e quem morreu. Bunky disse, tenho morto, ele mesmo se matou, queria bater em mim, no momento que pulou, eu só fiz sair da frente, ele voando passou. Entretanto, aquele espelho, na parede colocado, não pôde sair da frente, recebeu o azarado, que se bateu e caiu com o crânio esfacelado. Tem outro, aquele dali, encostado no balcão, que também quis me bater, pulei na ocasião, ele acertou na parede, onde esfacelou a mão. Não satisfeito, careca, com a outra mão sacou, o revólver, porém, a minha, perna subiu e baixou, com o chute portentoso, no braço dele acertou. Com a pancada do chute, o revólver escapuliu, para castigo do cara, a munheca se partiu, ficou ali encostado, pendendo, mas não caiu. Nesse instante, dois bandidos entraram cobrando imposto, da dona deste salão, disseram mais no seu rosto, que ela havia de pagar, nem que fosse a contra gosto. A moça não quis pagar, eles quiseram forçá-la, ela o chamou de ladrões, tentou reagir a bala, quando foi puxando a arma, conseguiram dominá-la. Ela reagiu sem tempo, deu uma grande cusparada, nas caras dos dois pilantras, que não quiseram mais nada, enquanto o povo da casa dava a maior gargalhada. Eu perguntei para quem, eles trabalhavam assim, na cobrança do imposto, tentaram bater em mim, procurei salvar a vida, já quase perto do fim. Um bateu na minha mão, parece que por despeito, saiu correndo de costas, levando tudo de jeito, caiu debaixo da mesa, ficou lá daquele jeito. O outro, vendo o amigo, caiu, olhou e correu, como o senhor pôde ver, que com ele se bateu, o resto também já sabe, foi tudo o que aconteceu. O xerife amedrontado, disse agora forasteiro, você com isso que fez, assanhou um formigueiro, que há muitos anos devora um povo no cativeiro. Uma corja de assassinos, suga o povo desta terra, no mistério que ninguém nunca venceu nessa terra, que procura desvendá-lo, finda como pó de serra. Por tudo o que você fez, agora fique avisado, já não pode fugir mais, terá que ser liquidado, a sua vida não vale, nem um palito queimado. Suzana disse xerife, cumpra com o seu dever, deixe de ser tão covarde, faça a lei prevalecer. Tomas disse, Deus me livre, só se eu quisesse morrer. A moça disse, pois eu, vou lutar de encontro a morte, juntamente a este moço, jogar na roda da sorte, entre os ladrões e nós dois, vencerá quem for mais forte. Nesse momento o salão, quase vazio ficou, quando o xerife saiu, o desmaiado acordou, levantou-se e foi saindo, o ferido o acompanhou. Sorrindo, cantarolando, entrou o papa defunto, perguntou para Suzana, aonde está o presunto? Alguém, até que chegou alguém para mudar meu assunto. O cadáver do bandido foi por Suzana mostrado, link o coveiro levou, dizendo muito obrigado, há meses que não chovia nas terras do meu roçado. Só os amigos de banque no salão permaneceram, esperando qualquer ordem, vários sinais receberam. Suzana não percebeu, mas eles compreenderam. Era para cada um ficar sempre prevenido, cobrindo o banco onde fosse, porém sem ser pressentido, pois ele agora seria vigiado e perseguido. Nisso Suzana chamou a todos ali presentes, para por conta da casa, beberem uns tragos quentes, festejando sem saber, deu de beber aos agentes. Foram saindo os polícias de um a um separados, banque ficou com Suzana, junto ao balcão abraçados, trocando beijos de amor, deveras apaixonados. Agora o salão vazio, já na hora de fechar, banque disse eu vou embora, para o hotel descansar. Fecha a porta com cuidado, não deixe ninguém entrar. A casa de maribundos agora foi assanhada, porém fecha sua casa e vá dormir sossegada. Confie em Deus e em mim, que não lhe acontecerá nada. Suzana disse você, não sabe quem assanhou, uma corja de assassinos que sempre nos dominou. Tais unhas desse bandido, ninguém nunca escapou. Bucky respondeu sossegue, serão todos enforcados. Dando-lhe um beijo saiu, com os passos apressados. Suzana fechou as portas à frente dos empregados. Foi dormir sentindo em si, confiança absoluta. Vamos deixá-la no quarto, descansando da labuta, e seguirmos os bandidos que escaparam da luta. Nesse instante, enquanto Banque seguia na direção do hotel para dormir, andando com precaução, a cabana dos bandidos estava em revolução. Porque havia chegado, o primeiro que correu, contando todo o barulho, da forma que aconteceu, contou detalhadamente como o colega morreu. Depois chegaram mais dois, um com os dentes quebrados, o outro trazia os dois, braços inutilizados, para o ato de vingança, quatro foram convocados. Dois foram liquidar Banque, aonde estava hospedado, os outros matar Suzana, para que o mascarado não chegasse a saber nada do que tinha se passado. Antes de Banque chegar, os dois chegaram primeiro, com ameaça de morte, forçaram logo o porteiro a escondê-los no quarto do suposto pistoleiro. O rapaz, quando chegou, viu o porteiro assustado, tremendo de olhos vermelhos, como quem tinha apanhado, pensou consigo a que tem, um alçapão preparado. Pegou a chave do quarto, sem fazer tropel subiu, a escada já na porta, sutilmente introduziu. A chave na fechadura, torceu a lingueta abriu. Afastou-se para um lado, depois devagar bateu, alguém dentro perguntou, quem é o que aconteceu? Banque com a mão na boca, pela venta respondeu. O rapaz está fugindo, eu não pude fazer nada, os dois bandidos saíram, Banque deu uma gargalhada, dizendo mãos para o alto, que tal a minha cilada? Um tentou puxar a arma, uma bala recebeu, na testa entre os dois olhos, antes de tombar morreu, o outro subiu os braços, e tremendo obedeceu. Banque disse, agora diga quem é seu chefe, onde mora, o que queria em meu quarto, quero tudo sem demora, se não falar a verdade, vai para o inferno agora. O bandido respondeu, o meu chefe é encantado, eu não sei, nem ninguém sabe, ele só vem mascarado, há diversos subchefes que fazem o seu mandado. Ao lado sul da cidade, dentro da vegetação, há uma cabana escondida, onde põe por convocação, quando tem necessidade, há sempre reunião. A convocação é feita numa caixa do correio, em cartas sem endereço, sem nome nem outro meio, o chefe chega na hora, ninguém sabe de onde veio. Depois que você chegou, só tem feito confusão, já matou uns, feriu outros da minha organização, pondo em perigo o produto das rendas do meu patrão. Foi por isso que viemos aqui para liquidá-lo, e foram dois companheiros, seguindo no mesmo embalo, para o salão de Suzana, com o fim de incendiá-lo. Banque disse, muito bem, agora meu camarada, Vire-se para a parede, e deu-lhe uma coronhada, que o bandido desmaiou, sem poder dizer mais nada. Banque deixou amarrado, foi em busca dos suspeitos, chamou diversos colegas, que seguiram satisfeitos, já na porta do salão, agarraram os dois sujeitos. Trouxeram para o hotel, onde eles deram o serviço, tudo esclarecidamente, assinando um compromisso, pela vida dos bandidos, para a quebra do feitiço. Foi escrita por um deles, a carta-convocação, para no dia seguinte, quando dá reunião, na cabana meia-noite, ser tomada a decisão. A carta posta na caixa, os três caras amarrados, a cidade amanheceu, com movimentos mudados, os capangas da quadrilha andavam desconfiados. Enquanto o dia passava, os agentes reunidos, por banque acertaram tudo, à noite foram escondidos, cercaram todos os pontos da cabana dos bandidos. Mais ou menos onze horas, banque de onde estava viu, chegando vários capangas, aos colegas se reuniu, porém só à meia-noite, o mascarado surgiu. Os agentes avisados rapidamente avançaram, em busca das duas portas, dois vigias avistaram, com algumas coronhadas, os coitados desmaiaram. Invadiram as duas portas, os agentes interromperam, na sala onde os bandidos apenas estremeceram, vendo as armas apontadas, do canto não se mexeram. Porém, passada a surpresa, do susto se refazendo, o bandido encapuzado, com o corpo todo tremendo, levantou-se e perguntou, o que está acontecendo? Buck disse à justiça que veio arrancar-lhe o manto, misterioso da faça, que lhe ajudou roubar tanto, eu quero ver sua cara, para quebrar seu encanto. Nisso o mascarado disse, estamos desmantelados, amigos peguem as armas, não se mostrem derrotados, vamos morrer como homens, nunca presos enforcados. Rapidamente os bandidos todos se movimentaram, baixando as mãos para as armas, muitos ainda sacaram, porém recebendo balas, uns sobre os outros tombaram. Quando a fumaça passou, dois dezessete bandidos, nove tinham viajado, estavam oito feridos, entre eles um mascarado, com os dois braços partidos. Buck tirou o capuz, era Sheldon o banqueiro, que dominava a cidade com o punho do dinheiro, ninguém sonhava que fosse, tão perverso e trapaceiro. Três e meia da manhã, os cavalos carregados, com os feridos e os mortos, uns gemendo os outros calados, penetravam na cidade, pelos agentes levados. Com os gritos do xerife, acordou toda a cidade, Banque entregou os bandidos, mostrando à autoridade, as suas credenciais para espelhar a verdade. No cemitério local, os mortos foram enterrados, enquanto que na cadeia, os feridos medicados, esperavam o julgamento devidamente trancados. Entre os feridos somente, o banqueiro esmureceu, não suportou a fraqueza, pelo sangue que perdeu, sem esperar a justiça, no mesmo dia morreu. Com poucos meses depois, os outros foram julgados, inclusive os três primeiros, todos foram condenados. De 12 até 20 anos, saíram sentenciados. Em virtude desse feito, Banque foi muito feliz, porque casou com Suzana, na presença do juiz, e foram viver felizes na capital do país. Banque, nas suas missões, fez muitos prisioneiros, defendendo a própria vida, matou vários bandoleiros, por isso era chamado o terror dos pistoleiros. Assim foi que Banque Ford lutou contra a prepotência, matou muitos pistoleiros, exibindo a experiência, impôs a sua coragem, deu sempre a maior vantagem a quem tinha consciência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.